ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Promotor aposentado é morto com três tiros depois de reagir a assalto quando chegava em casa na zona centro-sul da capital. Discussões e confusão de familiares no primeiro dia de visitas liberadas no centro de detenção provisória na BR-174. Quanto mais vocês ficarem orgulhadas, pior pra gente. Pais pagam mais caro por deixar a compra do material escolar para a última hora. Homem é preso com 17 quilos de maconha tipo skunk, avaliado em 80 mil reais. Barcos itinerantes são reformados e devem auxiliar em comunidades ribeirinhas e apoio à Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas. E ainda a exposição relembra a trajetória da banda britânica, os Beatles. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Boa tarde pra você. Um promotor de justiça aposentado foi morto com três tiros em frente à casa dele na zona centro-sul. Ele reagiu a um assalto. As câmeras de segurança da casa do promotor registraram toda a ação dos bandidos. Ele chegava em casa quando foi surpreendido pelos criminosos. Dois desceram do carro armados. O promotor reagiu. O aposentado foi atingido com três tiros no abdômen. Ele ainda foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto, mas não resistiu. No Beija-Flor, zona centro-oeste, os vizinhos ficaram assustados e indignados. O cara desceu atirando. E ele puxou o revólver e atirou. Então foi queima de arquivo. Alguma coisa. Porque quando o cara vem pra roubar, ele pega a pessoa desprevenida. Hoje pela manhã, os policiais da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações estiveram no local. O caso é tratado como latrocínio, roubo seguido de morte. A maneira com que eles saem do veículo e portam a arma pra baixo. Eles chegam, eles iam fazer o que? Eles iam tentar tirar carteira, celulares da vítima. E aí a vítima percebendo a ação, esboça a reação. E foi aí que houve essa troca de tiros. E acabando levando a óbito o promotor. A polícia está em busca de outras imagens das câmeras de segurança das casas vizinhas. Por enquanto, ninguém foi preso. A gente já está trabalhando, a equipe da Delegacia de Roubos e Furtos, já está em diligências aqui na área, solicitando todas as filmagens possíveis para que possamos chegar nesses infratores. Paulo Cardoso de Carvalho tinha 66 anos, era casado e pai de dois filhos. O corpo do promotor aposentado foi velado aqui no auditório do Ministério Público do Estado do Amazonas. O velório foi reservado apenas para familiares e amigos. Por aqui, ninguém quis falar sobre o crime. O corpo do promotor aposentado foi sepultado na tarde de hoje, no cemitério São João Batista, zona centro-sul. A polícia continua à procura dos três detentos que fugiram enquanto estavam sendo escoltados em uma ambulância. A fuga foi em frente ao Parque dos Bilhares. Alessandro Trindade Pereira, Davi Medeiros Barros e Smith Pinhais da Silva são presos do CDP na BR-174. Informações ligar para o 181 ou pelo WhatsApp da polícia 99412-4431. Hoje as visitas aos detentos do centro de detenção provisória foram liberadas e mais uma vez teve confusão dos familiares. Foi o dia de matar a saudade. A ansiedade de ser um dos primeiros a entrar na cadeia era tanta que alguns familiares passaram a madrugada aqui. Desde 10 da noite aqui, tá? A senhora está esperando desde ontem aqui? Isso, exatamente. Depois de 20 dias, as visitas voltaram ao normal no centro de detenção provisória masculino e feminino. As filas se formaram à beira da BR-174. Mas as reclamações dos familiares continuaram. Fala uma coisa e fala outra, é um tumulto todo. Aí todo mundo se perde, corre para um lado e entra a gente furando fila. Houve discussão entre os parentes dos presos e os funcionários da CEAP. Tem que organizar, é o povo ainda que vocês tem que organizar. Nós estamos tentando organizar. A visita, olha, desde 7 horas está começando a entrar pessoas, tá? Desde 7 horas. Quanto mais vocês ficarem agonhados, é pior para a gente. O motivo foi porque o acesso agora ao centro está mais rigoroso. Só podiam entrar pessoas cadastradas e três por cada detento. Quem estiver com o nome cadastrado vai poder entrar. Mesmo que for companheira e tiver a identidade, mas não estiver no cadastro, não vai poder entrar. E os tipos de roupas também foram motivos para deixar familiar do lado de fora. Só pode entrar de leg, não pode entrar de calça jeans. E muita gente não sabia. Sério, por quê? E muita gente não sabia. Por causa que pode entrar qualquer coisa na calça, não tem pensão isso, só pode. Agora a Secretaria de Administração Penitenciária vai analisar o clima dentro das demais unidades prisionais que ficam aqui no quilômetro 8. Há possibilidade das visitas voltarem ao normal nessas prisões. Enquanto isso, os militares da Força Nacional, Polícia Militar e Rodoviária continuam no reforço da segurança, em frente do ramal que dá acesso ao Compage, CDP e IPAT. Já em Presidente Figueiredo, no interior do estado, o dia de visita aos detentos mudou de domingo para sábado. Tudo que os familiares levavam para detentos eram revistados. Homens e crianças eram revistados com detector de metal. O sábado foi bastante movimentado na única delegacia de Presidente Figueiredo. Isso porque o dia de visita mudou. A mudança de domingo para sábado é em questão que o município, no final de semana, nós temos muitos turistas ali na cidade e no domingo, geralmente, em função de alguns eventos que ocorrem no sábado à noite, os policiais são empregados em maiores números e por isso nós temos um déficit menor no domingo de manhã. Então, por isso foi alterada a data para o sábado de manhã. Devido à crise carcerária nos presídios, muitos familiares estão preocupados. Eles temem que os parentes presos na delegacia sejam transferidos, apesar da superlotação. A população carcerária aqui do 37º DIP abriga hoje 23 detentos, sendo 22 homens e uma mulher. Desses, 5 estão condenados pela justiça e 16 estão em regime provisório. Segundo o delegado, 2 detentos foram transferidos para presídios de Manaus e 9 foram soltos esta semana. Essa semana teve algumas decisões, alguns processos foram analisados pelo juiz da comarca e alguns detentos foram colocados em liberdade, em liberdade provisória. A delegacia de Presidente Figueiredo possui duas celas com capacidade para 4 detentos cada uma, mas hoje abriga 11 em cada. Na semana passada, uma revista foi feita e a polícia encontrou celulares, armas e drogas. Daqui a pouco, pais que deixam para comprar o material escolar, em cima da hora pagam mais caros. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho